E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Alê e hoje eu queria apresentar pra vocês um curso de desenho muito top. Pra você que sempre sonhou em aprender a desenhar, mas não leva jeito nenhum pra coisa, esse curso é pra você. Ele é totalmente dirigido pela Mayara Rodrigues, que tem um canal aqui no YouTube, onde ela mostra o seu trabalho sobre desenho e método fanart. Só que dessa vez o curso tá de cara nova, agora o método fanart 2.0. Esse vem com 6 módulos a mais, mas alguns bônus especiais. Ou seja, galera, confia em mim, entra no primeiro link aqui na descrição e corre para garantir a sua vaga e aprender a desenhar os seus personagens favoritos do básico avançado com profissionais de altíssima qualidade. Então corre lá, porque as vagas são limitadíssimas e acaba muito rápido. Eu tô esperando o geral lá, então é isso, fiquem com o vídeo, muito obrigado e valeu! Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Player Solo. E hoje nós vamos conhecer 15 curiosidades sobre o Byakugan, considerado um dos 3 grandes Donjutsus do anime Naruto. Enfim, sem mais de longe então, bora lá! Curiosidade número 1. O nome Byakugan significa olho branco, mas foi traduzido para o português como olho branco que tudo via. Curiosidade número 2. Masashi Kishimoto já afirmou em uma entrevista que tinha a intenção de dar o Byakugan ao Boruto e a Himawari na primeira aparição dos filhos de Naruto. Só que ele esqueceu e isso foi corrigido mais tarde no caso da Himawari. Curiosidade número 3. Em algumas ocasiões, usuários do Byakugan utilizam selos de mão para ativar a habilidade, embora ela também possa ser ativada sem selos. Curiosidade número 4. Uma das habilidades do Donjutsu exclusiva do anime é o poder de conferir o desenvolvimento do chakra de um usuário. Curiosidade número 5. De acordo com a Goromo Tsutsuki, o quarto databook, Kaguya utilizou o Byakugan para aumentar o alcance do seu Tsukuyomi infinito, colocando nações inteiras sobre o seu Genjutsu de uma única vez. Curiosidade número 6. No anime, a visão do Byakugan costuma ser ilustrada em preto e branco. No entanto, existem casos no mangá que contradizem isso. Curiosidade número 7. Em Naruto Shippuden ou filme, o Byakugan é capaz de enxergar as afinidades elementais de um Shinobi. Curiosidade número 8. Apesar da sua resistência à maioria das fontes de interferência, certos Donjutsus como a Kiki Genkai de Hamaru podem produzir um Genjutsu poderoso o suficiente para enganar completamente um Byakugan. Curiosidade número 9. Na capa do capítulo 8 do mangá de Boruto, Momoshiki ou Otsutsuki pode ser visto como um Byakugan amarelo. Curiosidade número 10. O anime dá a entender que apesar de ser um Donjutsu exclusivo do clã Ryuga, nem todos os membros são capazes de despertá-lo e para isso é necessário um treinamento pesado. Curiosidade número 11. Ao contrário do Sharingan e de outros Donjutsus, um Byakugan transplantado pode ser ativado e desativado à vontade. Curiosidade número 12. E o poder do Bonjutsu despertou o interesse de vir às inimigas na época da terceira grande guerra mundial Shinobi, quando o ao recebeu o seu apelido, o matador de Byakugan, por ter roubado os olhos de um Ryuga. Curiosidade número 13. E assim como o Sharingan, o Byakugan também tem uma evolução, Tensengan. Despertado quando o Byakugan se une a uma grande quantidade de chakras do clã Otsutsuki. Curiosidade número 14. A visão que o Byakugan consegue ao seu usuário é de quase 360 graus. O único ponto cego fica na parte de trás do pescoço, acima da primeira vértebra torácica. Curiosidade número 15. Quando retratados no anime, os olhos do Ryugan tendem a ter pequenos feixes de cor. Apesar do fato de que eles deveriam ser completamente brancos. Bom galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, isso ajuda demais no feed e divulgação do canal. Os últimos vídeos vão estar aí na tela, confere todos porque estão bem legais, beleza? Por último, eu ficaria bem feliz se cada um de vocês gostou do vídeo por esse compartilhar com seus amigos pra juntos aumentarmos a nossa ganha de players. No mais é isso, tamo junto galera, muito obrigado por ficar até o final, até uma próxima, valeu!